Molambo por Rosa Passos, uma música importantíssima que resume a bossa nova, o sentimento bossa nova. Bom, ela está afinada acima da afinação normal. Eu tive que afinar um pouco acima e ainda não estou afinado com ela. Vamos lá escutar essa música maravilhosa. Aí. Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Bem sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego no momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um malambo qualquer Ficou desta vez para sempre Se Deus quiser E volta no tempo Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Eu sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Aí Ela mudou a segunda vez Ela mudou para fazer primeiro Quer dizer que a primeira vez Ela fazia E a segunda vez Viu? 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 Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim o malambo Vai lá então Ai sim, final que eu esqueci Viu? Dessa vez para sempre Se Deus quiser Aí eu não escrevia no diagrama Ok? No diagrama vai faltar isso Que vocês vão tirar Se Deus quiser Ficou para impedir que a loucura Fizesse de mim o meu lado qualquer Ficou desta vez para sempre Se Deus quiser Aí vai para a introdução Ah não, ela para aqui É, ela faz Tá bom gente Você trabalhou agora, hein E aí E aí